No vídeo que você está vendo agora, você vai aprender a fazer essa ganache de abacate super fácil de fazer, super gostosa, super pobre em carboidratos. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do canal e do site do Sr. Tanquinho. Fica comigo até o final que vai ter várias dicas ao longo do vídeo. A primeira delas é... Siga a gente lá no Instagram, arroba Sr. Tanquinho. Lá você vai encontrar muitas receitas e muitas dicas e estratégias nossas a respeito de low carb, cetogênica, jejum intermitente, hipertrofia e muito, muito mais. Arroba Sr. Tanquinho e vamos para o vídeo. Então fazer a nossa ganache de cacau à base de abacate é muito simples. A gente vai precisar aqui de abacate. Tenho 100 gramas de abacate bem maduro aqui dentro desse frasco. Também tenho uma colher de sopa de adoçante xilitol, cerca de 15 gramas. Vou colocar aqui dentro também. Tenho aqui 15 gramas, que dá umas duas colheres bem cheias de cacau em pó. Tá vendo? Aqui eu tenho 40 gramas de iogurte natural, iogurte dois ingredientes, tá? De preferência o integral. Você poderia utilizar uma colher ou duas de sopa de creme de leite, uma colher ou duas de leite de coco, uma colher ou duas de óleo de coco. Mas eu prefiro, obviamente, ou iogurte ou creme de leite ou leite de coco, porque isso daqui vai ajudar a bater, né? Vai ajudar a misturar. Mas se você não tiver nenhuma disposição, é possível tentar apenas com abacate ou com cacau. Eu já fiz. Dá certo também, mas assim fica mais fácil e mais gostoso. Por fim, opcionalmente, aqui tem umas gotinhas de essência de baunilha, tá? Meia colher de chá, uma colher de chá no máximo. Deixei aqui esse adoçante stevia, que vai ser pra ajustar o dulçor, tá? Cada um tem uma preferência de sabor. Se você não quiser utilizar o xilitol, você pode usar o eritritol. Se não quiser usar o eritritol, pode usar só stevia, tá? Aí eu recomendo cerca de 25 gotas, mais ou menos. E agora a gente vai bater. Pode bater com o mixer, poderia fazer num processador de alimentos também. Acho que o mixer é mais fácil, suja menos coisa. E eu já mostro pra você como ficou a textura. Olha, eu queria mostrar pra você aqui bem de pertinho qual foi a textura que ficou. Tá realmente bem cremoso. Então agora eu vou aproveitar pra experimentar. Eu não adicionei nenhuma gota de stevia no meu, tá bom? E eu recomendo que você experimente antes de adicionar. Ficou muito gostoso. É incrível. Eu sou uma pessoa que gosta muito de chocolate e de abacate, mas ele realmente não tá com muito gosto de abacate. Porém, se você não gosta de abacate, eu recomendo que você não faça essa receita. Porque pra quem não gosta, geralmente essa pessoa é mais sensível aos sabores que não gostam. Então se você já não gosta de abacate, tem favor, talvez você perceba justamente o gosto do abacate nessa receita e aí não vai ser legal. Por outro lado, se você é muito fã de abacate que nem eu, você vai adorar essa receita. Talvez você nem repare o sabor da abacate, como eu. O cacau em pó com certeza encobre esse sabor e o adoçante deixa docinha. Então ficou muito gostoso. Um ganache bem gostoso mesmo. Recomendo que você faça na sua casa. Aqui na descrição vai ter duas informações legais pra você. Primeiro, a quantidade de carboidratos dessa receita. E a segunda coisa é um ebook grátis de receitas low-carb e cetogênicas que a gente fez pra você. Você é só clicar e baixar. Se você quiser ainda mais receitas low-carb e cetogênicas, tem link também na descrição pro nosso livro 120 Receitas Low-Carb e Cetogênicas de Sucesso. Tá com frete grátis se você quiser a versão física e tem também a versão digital com desconto. Clica aqui no link da descrição. Aqui do lado tem um outro vídeo que você provavelmente vai gostar muito. E ali, na foto mini do Gui, é o botão pra você se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito. Se já é inscrito ou inscrita, então tem o botão Seja Membro aqui embaixo. Ajude a patrocinar o nosso trabalho, ajude a patrocinar o nosso canal pra gente continuar produzindo sempre mais vídeos. Só clicar em Seja Membro. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço.